Lembra da Infinix, a empresa de origem francesa, que hoje pertence a um grupo chinês e está começando a operação no Brasil? E até já tem suporte técnico por aqui? Na Black Friday de 2020 eles fizeram uma promoção bem legal do 08, um celular intermediário potente com vários recursos legais de câmera que o Nano Beats já está testando e fez unboxing. Eis que a companhia anunciou mais uma versão global de seus celulares. O Note 8 foi lançado oficialmente no mercado ocidental nessa quarta-feira, 27 de janeiro, e eu já estou com ele em mãos para um breve hands-on. Olá, eu sou Felipe Junqueira e falo de tecnologia de maneira simples e direta. Já deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e torne-se membro para ganhar benefícios e me ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade como esse vídeo aqui. E para não perder nada que envolve tecnologia móvel no Brasil, me segue no Instagram, Twitter e no Telegram, links todos na descrição. O Infinix Note 8 é um pouco mais modesto que o 08, mas ainda traz especificações bem poderosas. A telha e a bateria são maiores, o processador é um pouco menos potente e o conjunto de câmeras tem alguns sensores com resoluções menores. Em resumo, o Note 8 tem tela IPS LCD de 6,95 polegadas e usa resolução HD com a plataforma Helio G80 da MediaTek, que fica pouca coisa abaixo do Snapdragon 665, para quem precisa de uma referência da Qualcomm. O modelo que a empresa me mandou para testar ainda tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, além de 5.200 mAh de bateria e um conjunto quádruplo de câmeras atrás e duplo na frente. Atrás a principal é de 64 MP e tem mais três sensores de 2 MP cada, sendo um macro e dois de profundidade. É, é isso mesmo. Na frente, câmera de selfies de 16 MP e um sensor de 2 MP de profundidade para o modo retrato. O visual dele é bem diferente do 08 com acabamento plástico bem mais brilhante e a lombada de câmeras fica aqui no canto, num módulo retangular. O leitor de impressão digital fica na lateral, junto com o botão de energia, que deve ser a posição da maioria dos celulares que não adotarem o sensor biométrico embaixo da tela daqui pra frente, ou seja, celulares com tela LCD. O Note 8 é um celular grandão, mas não chega a ser tão espesso. Quem tem mãos grandes não vai ter dificuldade em usar ele só com uma mão, como já não deve ter dificuldades, por exemplo, com o Galaxy S20 Ultra. Mas ele é consideravelmente maior em todos os sentidos do que o Infinix 08, trazendo até mais bordas na tela. É uma opção com poucas desvantagens e preço ainda mais em conta, apesar de ainda estar disponível apenas via importação. O Note 8 é bem rápido, pra quem gosta de importar, parece uma opção legal, mais barato até do que um Xiaomi com especificações próximas. A câmera dele não é nada de outro mundo, mas também não achei ruim, ainda mais nessa faixa de preço abaixo, até mesmo de R$ 900 em algumas lojas do AliExpress. O aparelho vem com bastante aplicativo instalado de fábrica, mas a maioria dá pra desativar, o que já ajuda a reduzir o consumo de bateria e até de memória RAM. Lembrando que ao importar você provavelmente vai ter que arcar com uma taxação quando o aparelho chegar ao Brasil, que é de 60% do valor do produto. Se ele for taxado no valor total, pode ficar em cerca de R$ 500 a mais, mas nem sempre o imposto recai sobre o preço cheio. De qualquer modo, pagar uns R$ 1.500 mais o frete por um celular desse é bastante tentador. Difícil encontrar um smartphone com essas especificações a esse preço aqui no Brasil. Já tem alguns importadores vendendo celulares da Infinix pela Amazon, mas eu não encontrei nem o Note 8 e nem o 08 ainda. Deve ser uma questão de tempo. A empresa quer iniciar a operação oficialmente no Brasil, até pra se tornar mais conhecida. Lembrando que a fabricante já tem assistência técnica aqui, apesar de não ser muito fácil o acesso, dependendo de onde você mora. É basicamente uma loja no centro de São Paulo. E aí, você gostou do Infinix Note 8? Me conta nos comentários se você pretende comprar o seu, usando o link na descrição pra pegar o melhor preço e me ajudar com uma pequena comissão. Não esquece de deixar a curtida no vídeo, se inscrever no canal e dar uma olhada nos benefícios de se tornar membro do Nanobits, pagando uma pequena parcela aí mensalmente, que me ajudam a continuar produzindo conteúdo de qualidade não só aqui no canal, como também lá no site, sempre com linguagem simples e direta. Me segue também no Instagram, Twitter, entra no grupo e no canal do Telegram pra não perder nenhuma novidade do mundo da tecnologia móvel no Brasil e ficar sabendo de tudo antes de todo mundo. Eu sou Felipe Junqueira e fico por aqui. Um abraço e até a próxima!